O nosso amor já ressoou Por todo o país Em apoteose eu canto feliz E cabana E cabana Foi quem calhou na madeira O orgulho da bandeira Milopolitana E cabana E cabana Foi quem calhou na madeira O orgulho da bandeira Milopolitana Ah, sou um menino passarinho No infinito meu caminho Acelerando o coração Foi quem calhou na madeira O orgulho da bandeira Cantaregui a nossa voz Da beijapô Olha Sou que vivi a tantos mares Sou pensador, sou com mares Volumentos Volumentos Com as expressões Iluminei as civilizações A luz ancestral Sou filho Sou filho do mesmo pai que é seu A arte está dentro de nós Vejam Vejam só Toda luz nasce na escuridão Sou preto Tanto multigão Com as caras Com o poder O poder dessa nação superança O nosso amor Já ressoou Por todo o país Em rapoteose Eu canto feliz Ei, cabana Ei, cabana Foi quem caiu na madeira Orgulho da bandeira Filopolitana Ei, cabana Ei, cabana Foi quem caiu na madeira Orgulho da bandeira Filopolitana Ah, sou o velhino passarinho No infinito meu caminho Acelerando o coração O rei Meu Deus me joga com o tambor Na carne que é a nossa voz Da feijador Olha, sou o velhino E a santos mares O pensador, sou o palmar Os monumentos, portas, explosões Iluminei as civilizações A luta fechada Eu me criei Até mês e amanhã No meu corpo, eu também vou Você que pensa ser melhor que eu Talvez meu céu aço de heróis Contigo, no mesmo pai que é seu A arte está dentro de nós Você que pensa ser melhor que eu Talvez meu céu aço de heróis Contigo, no mesmo pai que é seu A arte está dentro de nós Veja o sol Toda luz nas escuridão Sofrer o bando, o músico As palas francas não impedem a visão Quem somos nós nessa história? Gênios, protagonistas Eu sou das prensas da dor Muito mais do que você tomou Acerto a luz da rivalda Nesses palcos de alma africana Brilham por liberdade Estrelas negras É o poder que tem essa nação soberana O nosso amor já reculou O dor do país É a morte é hora que eu canto feliz Ei, cabana Ei, cabana Foi quem salhou da bandeira O ombro da bandeira Virou por lindana Ei, cabana Ei, cabana Foi quem salhou da bandeira O ombro da bandeira Virou por lindana Virou por lindana Virou por lindana Virou por que só